Caramuru No Abaeté No Abaeté tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca O de areia branca O de areia branca O de areia branca De manhã cedo se uma lavadeira Vai lá uma roupa no Abaeté Vai se benzendo porque diz que ouve Ouve a zoada do Batucajé O do Batucajé O do Batucajé O pescador deixa que seu filhinho Tome jangada, faça o que quiser Mas na pancada se o filhinho brinca Perto da lagoa do Abaeté O 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 do Abaeté A noite tá que é um dia Diz alguém olhando a lua Pela praia as criancinhas Brincam a luz do ar O luar prateia tudo Com quem irá o ar e o mar A gente imagina quanto A lagoa linda é A lua se namorou Mais águas do Abaeté No Abaeté tem uma lagoa escura Arroteada de areia branca O diário é a branca O diário é a branca O diário é a branca Grado com os filhos conjuros Fala, 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 Fala!